Vamos lá? Agora vamos para a etapa 3, que é a escrita coletiva do final de um conto. Atividade 3A, escrita coletiva do final de um conto. Leia o texto abaixo com sua professora e colegas. Participe das discussões sobre o texto com bastante atenção. Você e seus colegas irão ditar o final do conto e a professora irá escrevê-lo. Então, esse daqui vocês não vão precisar escrever, é só ditar para mim. Quem quiser pode escrever também. Vejam esse título aqui, a onça. O que vocês acham que vai falar esse texto? Será que é um romance? Uma reportagem? Será que é um texto científico sobre a onça afundada? Será que é o quê? Bom, vamos ver. Vamos lá. A onça. O miado soou de novo, desta vez bem perto. E logo depois, surgiu por entre as folhas a cabeça de uma formidável onça pintada. Olha, o Monteiro Lobato não colocava hífen aqui. Era um animal de extrema beleza, quase tão grande como o tigre de bengala. Parou, farejou o ar. Depois, ergueu os olhos para a árvore, dando com o menino e o saci lá em cima. Soltou um rugido de satisfação, como quem diz, achei o meu jantar. E tentou subir a árvore. Vendo que isso era impossível, sacudiu o tronco tão violentamente que por um triz pedrinho não veio abaixo, como se fosse uma jaca madura. Mas não caiu, e a onça, desanimada, resolveu esperar que ele descesse. Sentou-se nas patas traseiras e ali ficou quieta, só movendo a cauda e passando de quando em quando a língua pelos berços. Temos que inventar um meio de afugetá-la. Olhou em volta, examinando as árvores, como quem está com uma ideia na cabeça. Depois saltou para a mais próxima e foi de copa em copa até uma que estava cheia de grandes vagens. Escolheu meia dúzia das mais secas e voltou para perto do menino. Agarre nas mãos o pó que vou deixar cair destas vagens. Disse ele, aprende com os dentes uma delas. Deixa eu subir um pouquinho o texto aqui. Pedrinho estendeu as mãos em forma de cuia e o saci sacudiu dentro um pó amarelo. O mesmo foi feito com as outras vagens. Bem, agora derrame este pó bem a prumo, de modo que vá cair sobre o focinho da onça. Pedrinho colocou-se em linha reta com a fera e derramou um jato, de um jato, o pó amarelo. E aí, este aqui não veio com o final. A proposta aqui não é que vocês pesquisem qual é o final desse texto. A proposta aqui é que vocês inventem um final para esse texto, tá bom? E vocês podem ditar para mim esse final que eu digito. Tá bom? Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.